Você deve se lembrar do Napoleão, que é o personagem interpretado por Manuel Flaco, como dizem, chamam ele de Flaco, magro, né? Lá no México, que trabalhou em Triunfo do Amor junto com William Levy e Maite Perrone. E o ator, então, é mais um que chegou ao público agora recentemente e apontou um defeito de William Levy, que inclusive Maite Perrone já havia dito há um tempo atrás que esse era um dos defeitos de William Levy e parece que, de fato, era esse mesmo defeito. Então, temos talvez uma possível explicação do porquê Levy e Maite Perrone têm uma discórdia, não se dão bem, assim, desde a época de Triunfo do Amor. Então, nesse vídeo, vem ver comigo o que esse ator contou sobre o William Levy. O nome dele é Flaco Ibanhas, eles chamam de Flaco Ibanhas, né? Você deve lembrar do seu Napoleão, da novela lá? Então, ele recentemente, agora, uns dois, três meses atrás, que ele falou a respeito de um defeito do William Levy que Maite Perrone lá atrás já havia dito também. Então, chega comigo, clica no joinha, não esquece do like. Ora, 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 meu povo, você já tá nesse vídeo aqui e não clicou no joinha ainda? Clica no like, meu povo, deixa o joinha, não esquece, por favor, e vem se inscrever no canal se você é novo por aqui. Não perca tempo pra fazer parte aqui do canal, fica ligado nos vídeos novos, ativa o sininho, tá? Para ser notificado sempre que a gente postar um conteúdo novo. Parece que esse ator Flaco Ibanhas, né? Ou conhecido como o seu Napoleão, da novela Triunfo do Amor, também tem uma leve inimizade com o William Levy da época de Triunfo do Amor. Algo que pode ser que Maite Perrone, pelo mesmo motivo, também tenha. Então, vem comigo pra saber mais informações. Bom, mas por que será que Levy brigou com o Maite Perrone e não se deu bem até hoje, desde a época de Triunfo do Amor? Por que, Guga? Meu Deus, é uma dúvida que ninguém sabe. Mas, assim, desde a época de Triunfo do Amor, eles não se dão, não se seguem em rede social, nem nada disso. Se encontraram em 2015, lá nos Prêmios Juventude, eu acho que era, não me lembro, deram um abraço e tal, mas só isso e tchau. E depois nunca mais se viram. Ah, claro, em 2021, se encontraram nos Prêmios Billboards, onde ambos apresentaram o programa. Era em quatro, mas Maite e Levy estavam juntos lá. Inclusive, gerou maior alvoroço, né? Porque tiveram pouca interação entre eles e tal, mas estiveram juntos lá. Inclusive, aquele dia foi quando o William Levy foi de mãos dadas com a Elizabeth, né? Que também levantou um alvoroço ainda maior, né? Será que ele queria se mostrar pra Maite Perrone? Meu Jesus amado. Pois bem, vamos lá. Flaco Ibanez, esse ator que era Napoleão, recorda quando se irritou, brigou com o William Levy por conta de sua impontualidade. E são vários os rumores de que Levy é impontual. Veja esse trecho que Maite Perrone deu no programa a Dom Francisco. Dom Francisco é como se fosse um Silvio Santos mexicano. Americano, né? Mexicano. Onde ela fala aí sobre o seu, a sua encrenca, né? Por que que ela não, não, não morreu com o William Levy, né? Quais são? Porque ela disse assim, ah, gente, tivemos nossas diferenças e tal. Te llevavas bem com o William Levy, porque por aí escutei que não te llevavas tão bem com o William Levy. Sim, nos llevávamos bem, pero... Mas peleavas. É que, ao redor, se han suscitado muitos comentários sempre, então, é um pouco difícil, porque quando... Mas, na verdade, entre os dois te llevavam bem, né? Sim, sim, nos llevávamos bem, pero somos pessoas distintas. De pronto, pudimos também haver tenido nossas diferenças. Confirmou que brigaram e tal, e aí falou o motivo. Veja só, esse é um vídeo que eu já lancei no canal, eu quero mostrar esse trecho pra vocês, olha só. Qual é a diferença que ele tinha? Bueno, pois... Somos um pouco distintos. Em que sentido? Comprometermos com a responsabilidade do trabalho. Ah. E, ao final, isso pode afetar. Isso pode afetar. Bom, se algo que não tolera, Manuel El Flaco Ibanez é a impontualidade. Uma coisa que ele não tolera é a impontualidade. Assim, ele revelou recentemente na apresentadora Mara Patrícia Castanheda, em uma entrevista para o seu canal no YouTube. Flaco Ibanez, quem tem uma larga trajetória no teatro, no cinema e na televisão, foi sincera com a apresentadora sobre o terrível que parece, às vezes, algumas estrelas de telenovelas que façam os outros esperar. Abre aspas. Não tem mãe, porque não podem estar jogando como o tempo de alguém. Fecha aspas. Confessou Manuel, a apresentadora. Olha só o que o Manuel, esse grande ator mais antigo, falou pra William Levy. Confira, olha só. O ator, que já protagonizou várias novelas também, quem se define como um homem sem filtros, assegurou que um dia colocou William Levy em seu devido lugar. Pois, né, pra ele, parece que o ator, no dia o ator havia chegado tarde em um dos chamados para gravar a novela, o que parece era Triunfo do Amor, que ambos trabalharam juntos, né? Aí o Manuel contou, abre aspas. Abre aspas. Eu não tenho filtros. Te disse um dia, né, pro Levy eu disse. Disse, cabrão, né, cabrão que eles falam, ah, homem, né, nem é um tão bom ator assim, para que fiquemos te esperando a uma hora desta, güey, né, rapaz? Mas, e desde esse dia ele jamais voltou a chegar tarde, fecha aspas. Então, o que que o Manuel, o Flaco e o Bunny, falou pra ele assim, ah, Levy, pra que ele se atrasar, cabrão, né? Você nem é tão bom assim, uma grande estrela ali, pra gente ficar te esperando aqui e tal. Desde aquele dia em diante, Levy nunca mais se atrasou as gravações de Triunfo do Amor. Lembrando que naquela época, Levy tava em alta, né, Levy tava bem em alta no Televisa e tal, e muita gente falava que ele era, que ele demorava, que ele se atrasava e tal, e então, a impontualidade é uma coisa que parece que faz parte do William Levy, não sei se até hoje, né? Mas e você acha que Levy é impontual ou não? Comenta sua opinião logo abaixo. E já pensou ganhar uma garrafinha como essa aqui no canal Guga Tube, a garrafinha de Monte Cristo, que a vó desfoca... Que a ganhadora Dilma ganhou no Clube de Membros, então vem ser membro do canal e ganhar brinde, essa vez começa a garrafinha, a imagem que você quiser a gente estampa aqui, tá? Vem ser membro, garantir seu brinde, quem sabe se vai ganhar uma xícara, uma agenda, uma toalha de banho, o que você escolher, tá? Todo dia 20 tem sorteios, então chega mais aqui pro canal, vem se juntar ao Clube de Membros e não perca tempo. Ganhar garrafinhas como essa e muitos outros brindes, então se espera aqui, por apenas R$ 7,99 por mês, pode concorrer a brindes como esse aqui e recebe na sua casa sem pagar frete, sem pagar nada. Show de bola, além do que? Tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp e ainda também consegue usar figurinhas aí de William Levy aqui no chat do canal, tá certo? Te espero, obrigado pelo carinho, maratona os vídeos antigos, não percam os vídeos novos e quero o seu comentário. E os anúncios também, quando tiver anúncios, assista um pouquinho pra ajudar aqui no canal. É muito importante sua ajuda pra que o canal cresça muito mais, seu joinha também, inscreva-se, ativa o sininho e fica com nós. Mais vídeos em breve, fique ligado, todo dia vídeo novo, beijos, quem com Deus?